Olá, estamos começando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Nós vamos conversar sobre um projeto, uma proposta apresentada pelo senador, que mexe no regime geral da Previdência. Senador, queria que o senhor explique o que o senhor apresentou recentemente. Na verdade, é para criar um princípio de justiça, que hoje no Brasil, no Heidelberg, hoje nós temos a Previdência Privada, que o pessoal contribui. No ano passado houve um crescimento extraordinário, em torno de 32%. Só no ano passado recolheram R$ 70 bilhões da Previdência Privada. A pessoa se preparando para complementar a sua Previdência na vida. A Previdência Pública, hoje os que entram, a Previdência Pública, a partir de hoje, além do teto, há que quem quiser melhorar a sua vida tem que fazer uma complementação e o Poder Público, tanto faz executivo, judiciário ou legislativo, complementa a outra parte, para dar uma garantia na vida. E nós temos a geral que o amigo pergunta, que é a do INSS. O que ocorre hoje? Nós temos no Brasil, nós temos hoje, no país, 30 milhões, mais ou menos, de aposentados do INSS. E o teto do INSS, hoje, vai a R$ 3.900 e poucos reais. E desses 30 milhões de aposentados do Brasil, que é a grande quantia de aposentados, que é a maior parte dessa fatia, desses 30 milhões, 21 milhões de aposentados, que conseguiram o seu tempo de direito de se aposentar, eles estão percebendo, na base de um salário mínimo, R$ 678. Esses 21 milhões, veja bem. Mas essas pessoas conseguiam os seus 35 anos, o homem, 30 anos a mulher, e estão lá com os seus 65 anos, 67, 63. E com esse rendimento, elas precisam dar alguma coisa mais de si. Para poder ter a vida mais condigna, ou é para ajudar um filho, ou é para ajudar um neto, ou é para pagar o aluguel, ou é para ter melhores condições de vida, uma coisa ou outra, então tem que buscar um bico. Trabalhar mais um pouco, porque ainda tem que... E voltar ao mercado de trabalho. Voltar ao trabalho. Agora, se voltar formalmente, contribui com o INSS. Essa pessoa contribui, ganhando mais R$ 500, mais R$ 600, mais R$ 800. Já contribuiu a vida inteira, mas volta a contribuir novamente. Contribuiu, eu botei ainda um pouco de força física, e ela, para melhorar seu padrão, ela volta a trabalhar. Esse é o projeto nosso que tramita na Comissão de Economia hoje, e o relator é o ex-ministro da Previdência, o senador Pimentel. E o que é que propõe o projeto? E o projeto propõe o seguinte. Propõe que dessa contribuição, dessa pessoa que ainda tem condições físicas, de trabalhar mais um pouco na vida... E que volta ao mercado. Que volta ao mercado formal, contribui com a Previdência, que quando ele não puder mais, quando ele não puder mais trabalhar, não tiver mais forças, aquele plus que ele conseguiu recolher, um cálculo atual, de acordo com o IBGE, que faz de acordo com a média de vida, e que tenha um pouco daqui para acrescentar o que ele está recebendo. Ou seja, que a Previdência devolva a ele... Devolva aquilo que ele contribuiu, parcelado, enquanto ele tiver condições de vida, para melhorar suas condições, respeitando o teto, não ultrapassando o teto. Não o teto famoso, esse teto. Ou seja, o senhor está visando exatamente essa grande faixa de aposentados, que é a maioria, esses 21 milhões, que estão na faixa de salário mínimo até o teto. Ou seja, quando eles voltassem ao mercado de trabalho, ao voltarem a contribuir, a Previdência devolve a ele. Contribuição para ele pode ter condições, quando ele não puder mais trabalhar. Quando não puder mais trabalhar, tem que ter uma carência, no mínimo, de três anos de contribuição, dali em diante, que ele poderá ter o direito de começar a receber de volta. Que hoje não tem nada, nada. E eu falo, eu falo não no teto todo famoso aí, é o tetinho esse da Previdência. 3.950. Isso. Quer dizer, isso é para dar um direito a essas pessoas a melhorar um pouco de vida. Eu acho que isso é uma questão de justiça. E eu acho que está criando um movimento, tem até outros projetos, tramitando já na casa. O poder judiciário já está reconhecendo, e que isso é uma apropriação até indébita da Previdência. Porque vira uma dupla contribuição. Dupla. E ele não tem o benefício. Isso, isso. Então, como hoje o poder público, hoje o servidor, além do teto, ele contribui ao poder público também, dá uma contrapartida, eu acho que tem um direito, tudo bem, melhor. Isso acima do teto esse, para ir até o outro famoso teto. Eu acho que esse que estão abaixo, e ainda tem condições físicas, e contribui para a sociedade, e dá de si para ter melhores condições de vida, é uma questão de justiça, Rolingar. E por isso, eu acho que essa proposta vai avançar. Ela está na comissão do dia, e o relator é o senador, é o senador Pimentel, que foi ministro da Previdência, já conversei com ele, já fui o ministro da Previdência, fizemos um movimento, está um movimento no Brasil inteiro, dos que estão trabalhando, daqueles que já contribuíram com o INSS, e hoje não pode mais. Está ganhando só um salário, R$ 700, e ele hoje não tem mais condições físicas, mas contribuiu com 5, 6 anos. Essas pessoas estão aí para comprar o seu remédio, para ajudar um neto, para ajudar um suquinho a pagar o próprio aluguel, e eles estão aí penando, não têm condições. Então, eu acho que é uma... E a Previdência se apropriou disso. Eu acho que até essas pessoas têm o direito de buscar e serem contempladas, porque elas depositaram esse dinheiro, contribuíram. Eu acho que é uma questão, sem dúvida alguma, para essa grande imagem de milhares e milhares de trabalhadores no Brasil, sempre se respeitando o tetinho, que é o teto, isso é a Previdência. Eu acho que isso é justo no Brasil, nós formemos força, levemos avante essa causa, para encontrar sensibilidade. Outro tema muito caro a esse segmento da população brasileira, é o famoso fim do fator previdenciário, que já foi votado aqui no Senado, com o seu voto, não é? Para a proposta do senador Paim. O senhor acha que há chance de também se discutir nessa questão? Eu acho que é uma questão de justiça, porque alcançou o tempo de serviço, e a pessoa se contribuiu mais um pouco. Por que ainda tem que esperar o fator, se ela quer contribuir de uma forma ou de outra, sempre se respeitando o teto, naturalmente? Eu acho que a questão do teto é fundamental, e esse teto não é o famoso, que tem outro equilíbrio, não é? Isso eu acho que é uma questão de justiça. E o fator aí, eu acho que retira isso, e deixa as pessoas trabalharem e contribuíram um pouquinho. Quem quiser, quem puder, que achar que tem um direito, achar que precisar, eu acho que isso é um princípio de justiça no Brasil. Eu acho que vai ser o que partir para isso, para nós fazer com que se encontrem. O senador Paim, inclusive, hoje, quando eu fiz o pronunciamento, recordando essa proposta, ele estava recebendo telefonemas no Brasil inteiro. Numa parte, ele disse, estou recebendo telefonemas, E o senhor tem notado uma receptividade em geral, boa receptividade? Já, já chegando em meios. Isso é onde eu ando, em Santa Catarina, que é o meu estado, há um movimento no Brasil inteiro. Isso aí é para o Brasil. E isso é para um setor da sociedade que, naturalmente, quer contribuir, não quer trabalhar a clandestina informamente, que ainda contribuir, quer contribuir porque precisa. E é nessa fase da vida que a pessoa, às vezes, tem mais gasto de remédios. É isso aí. Não é? A pessoa está idosa. E tem também o direito até de viajar um pouquinho, né? Preencher a ociosidade, daí depois, e essa ociosidade, ela gera emprego e renda. É isso aí. Movimenta a economia. Movimenta a economia. Hoje, isso é fundamental. O direito nunca viajou, nunca conheceu, não conhece o país, não conhece seus parentes. Por que não dar o direito, então buscar aquilo que tanto contribuiu e agora pode viajar um pouquinho? Até não digo grandes viagens, mas viajar um pouco para conhecer até os seus amigos, seus familiares, seus netos, para rever, dizer isso, preencher isso, gastar isso à sociedade. Eu acho que é um direito dos seus últimos aninhos de vida ter uma coisa mais condigna, mais digna. Eu acho que nunca viajou, nunca tirou as férias. E o número do projeto aqui no Senado é PLS 188. Isso. Para quem quiser acompanhar. E nós aqui da TV Senado vamos acompanhar de perto a tramitação desse projeto que interessa a um amplíssimo segmento da população brasileira. Parabéns, senador. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Cassio do Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Nós conversamos sobre uma proposta apresentada recentemente pelo senador aqui no Senado, que mexe diretamente no regime geral da Previdência, beneficiando aqueles aposentados que estão abaixo do teto. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem telefonar no Alucenado no 0800-612211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br barra tv. Mande a sua sugestão, mande a sua crítica, mande o seu comentário e nós vamos ter o maior prazer em considerar as suas colocações. Até o próximo argumento.